Moro no recanto que é um encanto Quem vê eu garanto que se admira É paz infinita onde a gente habita Rancho, palafita, amarrado de impira De lenha, fogão, que é tradição Aqui no sertão onde ar puro respira Ao bater do mojolo, feliz cantarolo Ouvindo o solo da viola caipira Eu sou mambira e gosto de traíra Com a cambuquira e o meu pão caseiro Do milho cura, o pamonha com sal Cuscuz natural e o arroz carreteiro Pisado de galinha, torres de farinha Com a pimentinha que tem no terreiro Bolo de fubá, bicho com taiá Palmito e carai, aipim corriqueiro Tem um rádio de pilha que me compartilha O artista que trilha cantando a pureza Luz de lamparina e da lua menina A filha divina da mãe natureza E manhã o sol nasce no arrebol Galo no paiol canta e mostra a nobreza O mugir do terneiro e do gado leiteiro Me deixa faceiro e feliz com certeza Depois do serviço pescar de caniço É o meu compromisso na realidade Com meu companheiro caçamos mateiro Mas pro mês inteiro só uma unidade Gosto de catira porque me inspira Não contar mentira e nem ter falsidade No recanto meu aqui sou mais eu Porque tenho de Deus toda felicidade